Ela quer vir com a amiga, me chamar de niga, quer meu drip e falar que é minha fã Ela parte tipo gringa, eu menopoli, sabe, só foto no meu Instagram Te achei mó gata, não consigo disfarçar Quando você passa, meu coração balança, quando você dança Não é louco de MD, só eu e você, pra enjureir Tem asina bag, pra nós dois se esquecer do que temos que fazer Só vamo tirar o lazer, só vamo tirar o lazer, só vamo tirar o lazer Eu tô ficando louco de água de coco aceitar meu convite Vamos viajar pra nós dois ficar louco, leva a boca que eu levo o bordo Eu tô ficando louco de água de coco aceitar meu convite Vamos viajar pra nós dois ficar louco, leva a boca que eu levo o bordo Eu não sei se eu vou de lacóis, tampado na polo ou se eu vou de Gucci Elas vêm toda de Louisville, com o colo da bolsa, combina com o pote Vou chutar de Nike no pé, Juliette tampando a visão Cansei de usar jacaré hoje no baile só o Louis Vuitton Meu guarda-roupa tem dor de cabana, que meio da praça que eu mando exportar Tá com rabana e pressiona a gatona quando ela veio se aproximar Falei pra não se apaixonar, tu ver presa faz coração O deixa foi tu se jogar, quando eu vi o neguinho passar de foguetão É o lance, meu foguetão da NASA, que hoje tem balona quebrada As bandida tá tudo oriçada, quando eu vi meu torpedão sem placa Tá louco pra subir na garupa, minha ex pode pá que tá puta Que ela sempre chamava de louco, mas que as amigas amavam a loucura Fica tranquila, bebê, segura, porque você tá com o mestre da azul Se a VTV você tampa a placa, na reta você joga a sua bunda É a grica sua neguinho Reféio Fica tranquila, bebê, segura, porque você tá com o mestre da azul Fica tranquila, bebê, segura, porque você tá com o mestre da azul